Bom dia! Hoje eu vou falar um pouco sobre a toxoplasmose. Ela é uma zoonose, ou seja, uma doença importante que passa dos animais para os humanos, ela afeta os seres humanos e acarreta grandes perdas na produção e sinais em humanos, principalmente imunodeprimidos e grávidas também. O que acontece? Uma a cada três pessoas do mundo tem toxoplasmose, de acordo com algumas literaturas. Porém, 70% ou 80% são assintomáticos, ou seja, eles não têm sintoma, não demonstram isso durante a vida deles. Porém, se eles tiverem algum problema na imunidade, eles podem vir a desenvolver essa doença e podem vir a ter os sintomas dessa doença, inclusive, no caso da mulher, passar para os filhos. Porque essa doença tem uma forma dela que consegue atravessar a placenta da mulher. Então, eles se espalham nos líquidos corporais, através do sangue, e conseguem penetrar e invadir a placenta, o feto, ocasionando danos ao recém-nascido. Inclusive, pode causar aborto e outras doenças, decorrentes da infecção que acontece. Nos animais, por exemplo, causa aborto, infertilidade, diminuição da produtividade, cistos na musculatura, problemas oculares, problemas em órgãos e no sistema nervoso central. Mas, nos animais, normalmente, o problema são os cistos que estão na musculatura. Então, como eu falei, tem três formas dessa doença. Os oocistos, que estão no ambiente, que eles esporulam e depois viram a forma infectante. Então, um hospedeiro intermediário, qualquer mamífero ou animal de sangue quente que ingerir um oocisto, ele se infecta e isso gera cistos na musculatura. O que são esses cistos? Os cistos são os bradizoítos, que são a forma lenta da doença, são a forma lenta do toxoplasma, onde se reproduzindo dentro das células. Então, essa doença fica dentro das células do seu sistema imune e se reproduzindo. Quando a célula está muito lotada de bradizoítos, ela se rompe. E quando ela se rompe, ela libera os taquizoítos. Os taquizoítos, esses aqui, eles se movem através do sangue e líquidos biológicos, líquidos corporais. Inclusive, pode infectar a criança através da amamentação. É raro, mas pode ocorrer. Então, os taquizoítos estão mais na fase aguda da doença e os bradizoítos na fase crônica. E os oocistos, que eu falei anteriormente, eles são liberados pelos felinos, os felídeos. Normalmente, o gato, que a gente está mais em contato com ele, então o gato. Eles são liberados pela reprodução. Aí ocorre o ciclo intestinal do parasita, ocorre no intestino dos felídeos. E eles acabam liberando os oocistos nas fezes. E esse que é o perigo. Não os gatos, não os felinos. O perigo é o oocisto, que é liberado nas fezes do gato. E depois de 3 a 5 dias, ele acaba esporulando. E a esporulação dele pode infectar tanto os humanos, como aves, suínos, caprinos, ovinhos. Qualquer animal é de sangue quente e mamíferos, inclusive aves. Ele também pode infectar as aves. E esse é um dos grandes problemas. Porque, por exemplo, ele pode infectar um rato, um pombo. Aí o que acontece? O gato, que é o hospedeiro definitivo dessa doença, ele vai lá, preda esse animal. Ele come o rato, ele come o pombo. Adquire o cisto, né? Ele adquire o... Ele ingere o cisto que está presente na musculatura com bradizoítos. Que são essas formas que eu falei. A forma crônica, a forma que fica um cisto na musculatura. Ele ingeriu isso, ele acaba adquirindo a toxoplasmose. A toxoplasmose em gatos é mais importante em filhotes, que nunca se infectaram com a doença. Ou em gatos imunossuprimidos, que podem ficar eliminando essa doença de uma forma que vai e volta. Então, por ele ter um problema no sistema imune, quando há uma oscilação no sistema imune desse animal, ele pode começar e voltar a liberar de novo esses oocistos. Agora, o gato, o felino jovem, depois de infectado, ele vai eliminar por mais ou menos uns 15 dias, duas semanas. Ele vai eliminar e depois ele desenvolve anticorpos contra essa doença e não libera mais. A não ser que ele tenha um problema no sistema imune. Normalmente, muitos gatos possuem essa doença, porém não demonstram sinais e já passaram da fase de eliminação do oocisto. Mas é por isso que é essencial você manter boa higiene, sempre lavar os vegetais, não consumir a carne crua ou mal passada. E manter a higiene da sua casa, do local onde o gato vai fazer as fezes dele, onde vai ele ficar. Não deixar aquilo lá ficar mais de 2, 3, 4, 5 dias parado ali, porque isso pode fazer com que o oocisto se esporule de forma mais fácil e você acabe se infectando. Mas eu vou falar disso mais à frente. Então, aqui é um exemplo. O gato, os felídeos, felino, são os fedeiros definitivos. O oocisto é eliminado por eles e é o oocisto que vai infectar. Então, o que acontece? No gato ocorre a reprodução. O gato vai se infectar ao fazer o carnivorismo das presas. E eles vão estar com cistos tecidoais. Esses cistos vão ter os bradizoítos do slide anterior. Os bradizoítos vão se romper no estômago do gato, através das enzimas digestivas, né? E vão penetrar na mucosa e em outros locais. Lá eles vão se diferenciar e se reproduzir, ocasionando os oocistos não esporulados. Esses oocistos vão ser eliminados nas fezes. E eles vão contaminar o ambiente. O oocisto, para esporular, ele demora de 3 a 5 dias em média. Porém, após esporulado, ele pode durar até 18 meses no ambiente, se eu não me engano. Mas ele dura muito tempo. E os animais vão se contaminar ao ingerir esses oocistos esporulados, tá? Como eu falei, qualquer animal de sangue quente, inclusive aves, pombos, ratos, enfim, o humano também. Porém, nos hospedeiros intermediários não há eliminação de oocisto, tá? Então, no gato ocorre o ciclo intestinal, que é a reprodução e eliminação de oocistos. E nos hospedeiros intermediários ocorre o ciclo extraintestinal, tá? Fora do intestino. Esse ciclo fora do intestino não elimina oocistos, como eu disse. Porém, tem a proliferação dos taquizoítos na fase aguda de infecção e dos bradizoítos na fase crônica. Os taquizoítos, eles se movem, como eu disse, pela circulação sanguínea, líquidos biológicos corporais do humano ou dos outros animais intermediários e, por ele se mover, ele acaba infectando outros órgãos, outros locais, tá? E isso acaba causando os cistos, que são importantes nessa doença. Os cistos causam as lesões, tá? E se o gato comer algum animal que tem esse cisto, o gato vai adquirir a toxoplasmose, tá? Então, o gato adquire a toxoplasmose ao ingerir os rocistos, né, que podem estar no ambiente ou ao ingerir, ao fazer a predação e ingerir animais com cistos, tá? Os cistos vão ter os bradizoídos, enfim. A doença também pode ser adquirida através de transplante de órgãos ou transfusão. Também há a possibilidade de ser eliminada, de ser transmitida, desculpa, pelo leite da mãe para a criança, tá? Ou de atravessar a barreira transplacentária, né, e infectar o feto, a criança, ocasionando vários tipos de problema. Principalmente, pode ocasionar problemas crônicos, que a pessoa só descobre depois de adulta, tá? Ou de mais velha, e pode ocasionar problemas no feto, diretamente no feto, inclusive aborto, tá? Vai ser mostrado mais pra frente isso também. Aqui um outro exemplo, tá? O gato fez a predação, né? Principalmente de pompos e ratos, tá? Que são os que eles mais caçam. E esses animais estavam com cistos na musculatura, ó, cistos nos tecidos musculares, esses animais, tá? E o gato adquiriu a toxoplasmose. Aí foi transmitida, foi gerada, né, o ocisto. O ocisto esporulou. Então, os animais consomem esses ocistos no ambiente, na água contaminada, frutas, verduras, enfim. Esses animais vão consumir isso e vão ter o cisto na musculatura. E isso já foi falado no slide anterior, tá? Eu só tô revendo em outros slides pra ficar mais claro pra vocês. Aqui também a mesma coisa, ó. Não sei se vai ajudar esse slide pra quem não estiver entendendo. Mas é a mesma coisa. Então, tá lá. O gato fez a predação. Pegou a toxoplasmose. Ingerou o ocisto. O hospedeiro intermediário ingeriu esse ocisto. Ou o humano também ingeriu. E causou doença neles, tá? Aqui mais um. E se estiver muito rápido, se estiver passando ou não tiver ficado muito claro, dá um pause na tela e olha bem o esqueminha que tá aqui, tá? Eu acho que vocês vão entender melhor também, caso não tenham entendido a explicação. Então, aqui, por exemplo, ó. O ocisto tá no ambiente. Comida, água, solo. Os hospedeiros intermediários, né? Os animais de sangue quente que eu falei. Ingeriram ele. Cisto na musculatura, tá? Cisto na musculatura. O gato comeu eles, tá? Comeu eles, fica meio estranho, mas enfim. O gato ingeriu a presa e gerou os oocistos, que se esporularam depois de 3 a 5 dias, lembra? Tá. Aí, os humanos também podem comer carne infectada, crua, mal passada. Leite também. Por isso que é muito importante a inspeção do leite, a inspeção da carne animal. É muito importante que vocês comprem carnes que sejam inspecionadas. Queijo, leite, enfim, produtos derivados dos animais tem que ser inspecionado, tá? Por um médico veterinário. Porque além dessa doença, pode transmitir diversas outras e é muito grave. Por exemplo, a toxoplasmose é algo simples. É você ter mais cuidados com a higiene, né? E, imagina, pode infectar sua criança. E é muito comum a toxoplasmose, tá? Muito comum mesmo. Aqui uma imagem, como eu disse, ela pode ser transmitida através do solo, da água, verduras, frutas, carnes, né, de animais que contêm o cisto. E você comeu ela mal passada, você não congelou essa carne antes de consumir, a carne não era inspecionada, por exemplo. Tudo isso pode ter o cisto, aí você come e se contamina, tá? Aqui são as imagens da água, tá? Então, pode ter o cisto na água, pode ter as fezes do gato, ele pode ter feito próximo ali ao local, tá? Por isso que é importante a água tratada. Ou, pelo menos, fervida, tá? Se você não tem acesso à água tratada, por favor, tente ferver ela antes de consumir, tá? Que a coxão, né, o aquecimento acima de 65 graus mata esses o cistos, tá? O leite também é uma fonte de contaminação, porém, só o leite cru não pasteurizado, tá? Então, o leite tem que passar por uma pasteurização, ou seja, um aquecimento desse leite, né? Nas indústrias isso é feito, tá? É um processo seguro, não tem perigo, tá? É tudo controlado. E é essencial que o leite seja inspecionado por médicos veterinários, tá? Os produtos derivados dos animais também, porque ele pode passar doença, é fácil. Os derivados também, queijo, por exemplo, podem passar essa doença, caso o leite não tenha sido pasteurizado, tá? Existem três tipos de pasteurização, mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Você pode fazer na sua casa também, né, o aquecimento desse leite por alguns minutos, com o intuito de eliminar a maioria dos micro-organismos patogênicos, tá? Mas enfim, segue o vídeo. Vou falar dessa parte da prevenção. Essa é uma parte extremamente importante, que a prevenção nada mais é do que os cuidados básicos que você vai ter para não se contaminar com essa doença, principalmente se tiver alguma grávida, né, ou alguma criança, por exemplo, é bom você ensinar, você falar dessas coisas, porque tem muita gente que não sabe, e com uma higiene básica, tá? Com medidas básicas de prevenção e higiene, você consegue evitar essa contaminação. Não é difícil, tá? Mas tem muita gente que não sabe, então, por isso que eu vou tentar explicar um pouco para ver se ajuda, tá? Então, para prevenir isso nos animais, pães e gatos, por exemplo, mantenha eles domiciliados, não deixa sair para a rua, tá? Mantenha eles bem alimentados, e eles vão evitar de predar ou procurar outras fontes de alimento. Por exemplo, um gato vai evitar de caçar um pombo ou um rato, por exemplo, se ele estiver bem alimentado, tá? Não que ele não faça isso, é instinto, eles fazem, são predadores, mas pode ser que diminua a chance. Mas mantenha eles dentro do domicílio, tá? Porque na rua acontecem muitos acidentes, maus tratos, eles pegam diversas doenças, tá? E para nós humanos, é muito importante manter a higiene, tanto de frutas e vegetais, como dos instrumentais que nós usamos, tá? Não comer carne crua, se for comer carne mal passada, alguma coisa assim, congelar ela pelo menos uns 3 dias antes do consumo, ou aquecer ela por bastante tempo, né? É um tempo bom, de forma que ela fique cozida por completo. Normalmente, acima de 65 graus, é feita a cocção, tá? E, literalmente, evitar o consumo de carne crua ou mal passada. Um exemplo disso pode ser um restaurante, um restaurante japonês, que tem uma má higiene, e os clientes vão lá para consumir um salmão, um peixe cru. Imagina se aquilo lá, ou o ambiente está contaminado, sabe? Com os orcistos esporulados. Você vai comer aquele peixe cru e vai se contaminar, tá? Então, é bem legal você ir ou pedir comida só de locais que você conhece, que tenha uma boa higiene, tá bom? Tomar cuidado com isso daí. Mas, basicamente, para você se prevenir dentro da sua casa, é fazer a remoção das fezes do gato. Não deixa as fezes lá, depois que ele fez as fezes na caixinha de areia dele, não deixa ela por mais de 2 dias, porque de 3 a 5 dias, em média, ocorre a esporulação desse orcisto. Se ele estiver contaminado, pode ser que você se contamine nesse momento, tá? Lavar as verduras, carne, evitar mexer no solo de hortas, de jardim, sem luvas. Tentar congelar as carnes, antes de consumir, pelo menos. E o cozimento, né? Acima de 65 graus, seguramente vai matar o cisto. Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, é uma colher com hipoclorito de sódio, água sanitária, tá? Para fazer a desinfecção das hortaliças e das verduras. Nos próximos slides, vocês vão ver como é feita a lavagem e quais são as recomendações, tá? Ah, esqueci de falar também. Aqui, evitar mexer no solo, principalmente mulheres e grávidas, tá? Evitar mexer no solo sem luva, tá? Vocês têm que ter uma luva para mexer na terra. Porque os ocistos, como eu falei lá no começo, eles podem ficar no ambiente, lembra? Depois de esporulados, por 18 meses ou mais, tá? Então, você vai lá, mexe na terra, depois você coça o rosto, você põe a mão na boca. Ou você mexe na terra, colheu a verdura, já vai fazer uma carne, vai fazer um alimento. Então, você pode estar contaminando tudo ali, tá? Tem que prestar muita atenção. Outra forma de prevenir, caso você conheça o local e comece do zero, né? É fazer a telagem do local para evitar que ali andem animais, que gatos fiquem por ali, que entrem nas hortaliças e usem aquele local como depósito de fezes, né? Mas eles podem também fazer aqui em cima e isso acaba caindo, tá? Então, tem que tomar um certo cuidado. Tem que fazer a desinfecção dos alimentos, tá? Essa aqui é uma estufa também, é um modo legal de evitar que doenças ou pragas vão nos vegetais. Aqui um detalhe importante que eu esqueci de falar, os gatos gostam muito de areia. E muitos gatos também vivem soltos, há muito abandono, a reprodução muito rápida dos felinos em meio urbano, né? O problema que vocês têm que ficar atentos é com crianças, tá? Ó, a mãe aqui próximo das crianças, o nenenzinho mexendo na areia. Isso aqui tudo em parquinho, praia, enfim, pode ter vários ocistos esporulados aqui, tá? A criança leva isso até a boca, até o olho, enfim, ela pode acabar se contaminando dessa forma também, tá? Os gatos gostam de locais assim, então, né? Não tem muito o que dizer. Você tem que tomar um cuidado, tem que ficar atento, tá? Nessas brincadeiras aí. E além da toxoplasmose, eles podem passar diversas outras doenças, até porque é por isso que é proibido cachorro na praia, tá? Animais na praia. Porque eles podem fazer as fés aqui e soltar larvas, parasitas, várias doenças que vão infectar as pessoas ao redor. Por exemplo, essa foto do pé da pessoa ali é o ansilostoma, tá? E aqui ao lado é uma micose cutânea, dermatitis. Tudo isso pode ser causado através dessas doenças na areia. O ansilostoma é uma doença que eu vou falar em algum outro vídeo, mas ele é conhecido como a larva migrans cutânea, tá? A larva migrans cutânea normalmente se aloja em cães e gatos no intestino, é liberado também através das fezes. E ela tem a capacidade de penetrar na pele. Então ela fica, nos humanos, nos hospedeiros intermediários, ela fica na pele, assim, tá? Em outros animais, nos hospedeiros definitivos, ela acaba invadindo os órgãos e se reproduzindo e sendo eliminado através das fezes. Porém, isso é tópico para outro vídeo, tá? Mas o ponto é, tomem cuidado com isso. Aqui, como eu disse anteriormente, é tentar congelar pelo menos a carne por uns 3 dias, pelo menos 3 dias, tá? E não é só carne, é qualquer derivado, tá? Carne, peixe, frango, enfim. Enfim, não que o peixe vá ter, né? Mas tem várias doenças que você pode prevenir pelo congelamento do produto, tá? Aqui um exemplo das carnes. Evitar carne mal passada, carne crua. O certo seria ao ponto que ela chegou acima de 65 graus, ela está cozida. Bem passada, bem passada. Bom, eu não gosto muito dessas, mas é o correto, tá? Aqui é um exemplo que muitas pessoas usam limão e vinagre. E acham, nas hortaliças, nas verduras, e acham que está higienizada, está desinfetada. Porém, não. O limão e o vinagre são acidulantes, tá? Eles não têm o poder de matar diversos micro-organismos, diversas bactérias, tá? Eles vão reduzir o pH e o acidulante faz o que está escrito aqui. Caso vocês tenham interesse, pausa o vídeo, dá uma lida, tá? Mas não é o ideal para desinfetar as verduras, tá? O que é o ideal? Como que você vai higienizar? Esse é a parte importante, tá? Lave bem as mãos antes de manipular os alimentos, principalmente se você mexeu com a terra. Como eu disse, colheu a verdura, por exemplo, tá? Lave em água corrente. Retira as partes que estão machucadas da verdura ou da fruta. As partes que são feias, que estão podres. Você retira, tá? Joga. Deixa de molho uma solução de água. É um para um, né? Um litro de água e uma colher de sopa, tá? Uma colher de sopa para um litro de hipoclorito. Hipoclorito de sódio, né? Água sanitária. Tem também o hidrosteril. Você pode comprar em diversos locais, inclusive no mercado. Ele é indicado para desinfecção de produtos agrícolas, tá? Gotas. Então, se eu não me engano, são 20 gotas que você põe para um litro. E o hidrosteril vem com 50 ml, tá? Tem também a que boa, água sanitária que eu disse. Tem o clorin. Ele está aqui no canto, não aparece. Não sei se vocês conseguem ver, né? Você pode fazer a desinfecção da água, né? Para o consumo humano. Ou das verduras, das hortaliças. É bem interessante você usar isso daí. Depois de feita a lavagem, né? Pelo tempo de 15 minutos. Pelo menos, é o mínimo 15 minutos, tá? Mas também não vai deixar lá por uma hora, né? Porque aí você vai acabar, provavelmente, estragando o alimento. 15 minutos, meia hora, tá tranquilo. E o que você tem que ver também, tem que ser produtos neutros. Claro, né? Você olha na água sanitária, quando você for comprar, você olha se ela tem perfume, cheiro, sabor, ou se ela é indicada para alimentos. Porque se ela tiver perfume, você não vai tacar isso. Você não vai colocar isso para desinfetar seu alimento, tá? Não é o ideal. Você está jogando um outro produto químico que vai estragar o seu alimento. Então, veja os produtos que são neutros, tá? Ó, aqui como eu disse, ó, produtos neutros. Ele tem que ser indicado para frutas e verduras. Ele tem que ser indicado para desinfecção disso, tá? Tem uns que são indicados apenas para limpeza da casa, do ambiente. Então, você tem que ler e ficar atento a isso, tá? Clorativo, entendeu? São produtos que são neutros. Não vai comprar os com perfume, como eu disse. Tem aqui boa, tem água sanitária, tem o Lavandex. O Tilis, da Koala, também usam muito. O IP, que deve ser muito conhecido. Na minha região é muito conhecido. Cândida, né? Porém, a Supercândida, dessa marca aqui, é bem legal também. Água sanitária em geral, hipoclorito de sódio, enfim. Esses daqui foram o caso que eu falei. Tá vendo aqui? Floral. Tá vendo isso aqui? Isso tem um perfuminho. Ó, esse aqui também tem um perfuminho. Eu não tô falando que vocês não devem comprar dessa marca. Pra ser bem claro pra vocês. Eu tô falando que vocês não devem comprar um produto que tenha perfume, que tenha cheiro, alguma coisa assim, ó. Tá vendo? Tá escrito aqui. Tá bem visível. Perfumado. Ou seja, vai provavelmente ter escrito não indicado para uso em alimentação, desinfecção de alimentos, enfim. Compra os que são neutros. Aqui é mais um, só que de forma diferente. Mais um mostrando como ocorre a infecção das pessoas, dos gatos, enfim. Vamos lá de novo. Olha, como eu disse, os felinos, felídeos, são hospedeiros definitivos. Tem os hospedeiros intermediários. Eu acho que ficou bem claro, mas enfim. Eles vão ingerir os locistos. O gato vai fazer a predação. E eles vão ter o bradizoíto. Enfim, vai ser liberado. Já expliquei bastante isso. Porém, aqui tem uma coisa que é interessante e mostra diferente. Aqui. As formas ingeridas perfuram o intestino e atingem a corrente sanguínea, que foi o que eu falei. São os taquizoítos. Eles vão se mover, atravessam a barreira transposcentária da mulher, né? Porque é a mulher que fica grávida. E os taquizoítos atacam vários órgãos. Principalmente o sistema nervoso central, os olhos, fígado, rins, enfim. Diversos órgãos. Quais que são os sinais que o humano pode ver? Pode sentir, desculpa. São sinais inespecíficos. Então pode ser febre, anorexia, prostração, cansaço, né? Comprometimento pulmonar. Secreção ocular, mucopurulenta, tá? Problemas nos olhos. Pode causar, inclusive, cegueira, perda de visão. No comprometimento pulmonar, tosse, espirros. Secreção nasal, catarral também, mucopurulenta. Dispineia, né? Uma respiração prejudicada. Pode ocorrer também hepatite, né? Problema no fígado. Obstrução intestinal pela formação de granulomas. Cistos musculares. Peritonite, miosite, miocardite. Problemas no coração em geral. E nos felinos, pode causar anorexia, desconforto abdominal. Retinocoroidite, uveite. Lesões oculares, que são muito importantes. Febre, dispineia, ataxia, perda de peso. Inflamação hepática. Vômito, diarreia. Aumento das amígdalas, dos linfonodos. E tem que ficar bem esperto com animais jovens e imunossuprimidos, imunodeprimidos. Pessoas também com grávidas, pessoas imunodeprimidas, que tem problema no sistema imune. E esses são os mais importantes, tá? Porque, como dito lá no início do vídeo, 70% ou 80% das pessoas são assintomáticos. Não apresentam sinal, não apresentam sintoma, nenhum problema. Porém, pra alguns é um grande problema. E são esses que temos que ficar atentos. E podem ser evitados com medidas profiláticas. Então, aqui, como eu disse nos outros slides, vou dar uma aceleradinha. Os gatos gostam de fazer a predação, os ratos. Então, ao comer esses animais, eles se infectam. Mas, lembrando, o problema não é o gato. É a falta de higiene. Vai ser transmitida pela falta de cuidados. Não é você ter o gato ou você vai ficar doente. Você não precisa jogar seu gato fora. Você não precisa matar seu gato. Pelo amor de Deus, né? Não. Você precisa ter cuidados higiênicos. Você precisa estar atenta e conhecer, saber como ela é causada. São cuidados básicos que vão te prevenir de ter essa doença. Aqui foi o que eu falei. É a toxoplasmose congênita, que pode passar pro filho. Então, vamos lá. Aqui tá falando como que a mulher pode se contaminar. Como que vai contaminar o feto, o filho dela. Através da conexão transplacentária, né? Ela pode ser infectada por maus cuidados ao limpar a caixinha de areia do gato. Lembra que eu falei? Você não pode deixar as fezes lá há muito tempo. Três a cinco dias o ocisto esporula. Aí depois você mexeu ali. Vamos supor que tem um lanchinho seu na mesa da cozinha. Você jogou fora. Achou que tava tudo tranquilo. Jogou as fezes fora. Foi lá e comeu o lanche. Você não lavou a mão. Não passou um álcool. Não fez nada. Não tomou as medidas de precaução. Você podia ter usado uma luva pra fazer a limpeza, caso você esteja grávida. Você podia ter usado uma luva. Você podia ter tirado aquelas fezes com mais frequência. Então, é tomar cuidado com essas coisas. Tomando cuidado, você evita. Se for comer antes, lavar as mãos. Pelo menos lavar as mãos. Ou fazer a desinfecção dos alimentos. E o cozimento, o congelamento, enfim. Aqui tá dizendo outra forma que ela pode se contaminar. A partir do consumo da carne crua ou mal cozida. Ingerindo alimentos crus, mal cozidos. A água também, como eu disse. Mexendo nas verduras, hortaliças, no solo. Porém, tá tudo escrito aqui. Mecanismos de transmissão. Vocês podem dar uma lida, se quiser. Aqui tá bem explicado, tá? E aqui chegamos no ponto crítico. Isso é o que a toxoplasmose faz. A partir do momento que a mãe pegou e passou pro filho. Olha essas crianças aqui. Com endocefalia. Causa macrocefalia também. Retardos mentais. Convulsão. Problemas no sistema nervoso central. Aqui é no olho, tá? Problemas oculares. As lesões oculares são bem evidentes na toxoplasmose. Problemas do coração, que eu já falei. Hepatite, pneumonia. Estrabismo. Enfim. É uma doença bem triste. E ela tem como ser evitada. Tem tratamento, inclusive, para a mãe e para o feto. São remédios diferentes, tá? Mas tem tratamento. Normalmente é feito um pré-natal lá. Eles fazem os exames, né? E é tomar os cuidados básicos, tá? Porém, pode haver falso positivo também nos exames do pré-natal. Falso negativo pode haver também. Então, tem todo um protocolo para isso que os médicos seguem, tá? E nas mães também, esses sinais, essas coisas, vão depender da fase em que ela se infectou. Na fase inicial, por exemplo, tem muitos casos de aborto, tá? No primeiro trimestre, na fase inicial de gestação. No segundo trimestre, tem a síndrome de Sabin, que envolve essas doenças. No terceiro, normalmente, são problemas mais tardios, né? Que eles podem ter na vida adulta. Principalmente as lesões oculares. Aqui. Aqui é um exemplo. Aqui, a pessoa não tem nada aqui, mas é um exemplo para vocês lembrarem dos problemas oculares. Aqui, ó, lesão cicatricial, detoxoplasmose. Eu disse também que pode causar cegueira, perda de visão. Aqui são os bradizoítos, certo? Os cistos no cérebro, no sistema nervoso central, ó. Os cistos aqui, ó. Esses pontinhos brancos. Então, imagina isso no cérebro de uma pessoa. Causa vários problemas, tá? No cérebro de uma criança. É imunodeprimido. Só para ficar claro para vocês. É uma pessoa que tem problemas no sistema imune. Não apresenta reações imunitárias normais, tá? Aqui, só para vocês saberem que a doença tem tratamento, tem prevenção, tá? Tem tratamento tanto para a mãe, quanto para a mãe e para o feto, tá? Mas isso fica mais com a parte médica, com os enfermeiros, tá? Eles têm os protocolos deles. E os remédios são sulfadiazina, sulfametoxazol com trimetoprima, espiramicina, sempre falo errado, ácido folínico e pirimetamina, tá? Normalmente, esses são os fármacos utilizados, né? Porém, cada um é utilizado de acordo com o protocolo e de acordo com a fase da doença, tá? Não tente se automedicar se você soube que está com toxoplasmose e continua com o seu médico, tá? Ele que vai fazer o tratamento, ele que vai fazer as indicações necessárias, tá? Nunca tente se automedicar. Porém, aqui, eu vou mostrar para vocês essa imagem. Isso aqui é um cisto contendo a bradizoíto. E por que que, às vezes, é difícil? Por que que a doença volta? Porque os taquizoítos, às vezes, esses remédios conseguem eliminar. Lembra? Os taquizoítos são os que ficam lá no sangue, vão para os órgãos, se reproduzem, enfim. Os remédios, às vezes, conseguem eliminar. Porém, o difícil são os que estão aqui dentro da célula. São esses que são difíceis. Mas também funcionam. Porém, em imunodeprimidos, é isso que é o problema. Você elimina os que estão circulantes, os taquizoítos. E o cisto fica. Aí, essa célula se estoura, lembra? A célula se rompe e elimina de novo os taquizoítos. Essa que é a dificuldade, mas tem tratamento. Aqui é um o cisto. Vocês podem ver. Aqui embaixo, a explicação, o que contém dentro do o cisto. Dois esporocistos e quatro esporozoítos. Esse é o problema. O o cisto é protegido por essas camadas. Então, é por isso que ele vive muito tempo no ambiente. Ele sobrevive no ambiente por muito tempo. Lembra que eu falei? Dezoito meses até. Então, esse que é o problema. Aqui são os taquizoítos, que já foi explicado. E aqui, a célula, um cisto tessidual cheio de bradozoítos. Aqui, o gatinho com a pomba. E como eu falei para vocês, a pomba vai estar lá com... Não sei se vocês lembram, mas vamos ver. A pomba vai estar com isso aqui. Aqui, o cisto tessidual com os bradozoítos. Aí, o gato vai predar a pomba e vai adquirir a toxoplasmose. E ele adquiriu. O que o gato vai eliminar? Vai eliminar os oocistos. É bem simples de entender. Ele vai comer um animal infectado. A partir do momento que ele comeu, ele pegou o cisto tessidual com bradozoítos. O cisto vai estar cheio de bradozoítos. Infectou o gato. No gato, por ele ser o hospedeiro definitivo, vai ocorrer a reprodução dessa doença. E vai eliminar os oocistos. É isso. E os oocistos ficam no ambiente e infectam os animais intermediários. Todos os animais de sangue quente. Mamíferos. Aves. E como eu falei, fica na carne crua e mal passada. Água, solo, vegetais, frutas, hortaliças, enfim. Aqui, para finalizar, a culpa não é do gato. Como eu disse, não é do gato. Você tendo higiene, medidas básicas de cuidado, prevenção, você consegue tranquilamente evitar a infecção. Então, recapitulando, qualquer forma mais comum, carne mal cozida e vegetais mal lavados. Pode estar na água também, não se esqueça. Como que você contrai? Olha aqui, olha o que está escrito. Você vai comer as fezes do gato? Não vai comer as fezes do gato, né? Então, tenha medidas higiênicas, lave a mão. Se necessário, usa luvas. Você não precisa se desfazer do seu animal, do seu gatinho. Lave bem hortaliças, frutas, legumes, utensílios. É o que eu falo, são as medidas preventivas que são cuidados básicos, tá? Que, além dessa doença, vão evitar outras doenças também, tá bom? E, basicamente, é isso. Manter seus gatos domiciliados, sem acesso à rua. De preferência, vacinados e vermi-xugados, tá? Não é frescura você deixar o seu gato dentro da casa. O gato, quando ele sai, além dos acidentes, doenças, maus tratos, ele pode acabar cruzando com outras gatas também, os cães também. E causa uma superpopulação e acaba virando um problema descontrolado, tá? Mas tem tratamento, tem prevenção e depende da gente fazer isso, tá? Basicamente é isso. Vamos ver mais à frente um pouco. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas a intenção é explicar um pouco sobre a doença, tá? E ajudar vocês a entender como que vocês podem se prevenir contra ela, tá? E só pra lembrar que o culpado não é o gato, tá bom? Tem prevenção, tem tratamento. Então, depende da gente também fazer as medidas básicas de higiene, tá? E é isso. Chegamos ao fim. Não tenho mais o que falar. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e acompanha aí, ativa o sininho pra receber as novas notificações e os novos vídeos. Tá bom? Obrigado, até mais. Tchau, tchau.